Toda mulher é linda Toda mulher é linda Quer seja loira ou morena Grande ou pequena E eu não vi ainda Mulher que não fosse linda Toda mulher é linda Beleza todas têm sim senhor Mulher que seja feia nunca vi Não importa o tamanho ou a cor Todas são tão bonitas para mim Seja morena, loira ou mulata Todas têm o seu lado encantador Por qualquer um o meu coração salta Mulher é linda seja onde for Toda mulher é linda Toda mulher é linda Toda mulher é linda Toda mulher é linda Quer seja loira ou morena Grande ou pequena E eu não vi ainda Mulher que não fosse linda Toda mulher é linda Algumas são mais belas no exterior Essas me deixam louco só de as ver Mas noutras a beleza interior Também mexe comigo podem crer Beleza todas têm afinal Só é preciso um homem saber ver No corpo, nos cabelos, no olhar Há sempre encantos em qualquer mulher Toda mulher é linda 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 Quer que seja loira ou morena, grande ou pequena, eu não vi ainda Mulher que não fosse linda, toda a mulher é linda 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 Quer que seja loira ou morena, grande ou pequena, eu não vi ainda Mulher que não fosse linda, toda a mulher é linda